Deixa que a vida me leve, hoje eu me sinto tão leve Vida louca, vida breve E ae, DJ, orelha Tá de adaptar, só hit no pinto DJ, orelha, DJ, orelha Joga na cara dos bicos, moleque joga bonito Dobra a aposta que eu triplico, manda a conta que eu desvico Sabe que os moleque é liso, no corre faz improviso Sabe que eu nasci pra isso, traz o mic na cena que eu chego e domino De ponta a ponta, de baile em baile, de nota em nota Então me conta, eu fumo um feno, fica a vontade Foi fogo no ar, só tô tirando onda Ficou sem seta, canalha, covarde Veio na maldade, voltou de touca da sua cabeça Eu tirei, foi um balde, te mostrei o que é a vida louca Joga pra rua, joga pra ladrão Vai fechar com nós, vai ter condição E vou aguardar esse licone mozão Nós paga no cash, nós dá bigodão Então deixe que a vida me leve Hoje eu me sinto tão leve Vida louca, vida breve Puxa é Deus que fortalece Não deixe que a vida me leve Hoje eu me sinto tão leve Vida louca, vida breve Puxa é Deus que fortalece Bigodão, tá firmando Tracada no shopping com o pataco E a bebê que é pico, uma louqueira Vou rescatando a parte do outro lado A danada dos olhos verdeados Na picota, na prata, ela senta, ela corta Ela chama as amigas pra pular com nós A fracada de vila, bigode Tá pousando o recalque no forte E a putona na minha ligando Vou desligar porque é droga Caburando nada, puramente na estrutura Gastando malote Abra com a porta da boche Fico que tem um molotov Onde vai pegar fogo, o bico fica louco Então não reage nem se move Essa visão daqui, nós tem, nós tem Mas o maluqueiro do gueto E nós não vai, mas respeito Deixa a vida tão varaz Só deixa a bebê lá no trecho Se a turma vai, desabico Essa visão daqui, nós tem Mas o maluqueiro do gueto E nós não vai, mas respeito Deixa a vida tão varaz Deixa que a vida me leve Hoje eu me sinto tão leve Vida louca, vida breve Puxa é Deus que me fortalece Então deixa que a vida me leve Hoje eu me sinto tão leve Vida louca, vida breve Puxa é Deus que me fortalece Sobe, bruninho, mano, cbzinho Meu mano, meu bruto Toma cuidado com os olhos de lula E se tenta com nós, toma tiro de fura Desentrofa as maquina Hoje nós fica de boa Hoje é praia, vida boa Quando nós voltar Fofoca lá na lagoa Vai encarar, tá, o bonde voa Nós é vida louca Porque nós é vida louca Porque nós é vida louca Porque nós é vida louca Da nada, vem diga Fofoca hoje é sua Se enrosca na arame Sem plano e lorota Inflama as ideias A brecaciedade Tem cavala maior que você É várias neuroses Só um bico na dose A pluma morena na pose imponente Nós vai tocar Com um ritminho diferente Nós vai tocar Num ritminho diferente Nós vai tocar No anime Seguindo as placas Conduzindo as marchas Silêncio também é resposta Os comédios é falador de bosta Nós é o X a questão encosta Tudo posso, mas nem tudo é lícito Problemático, mas verdadeiro Problemático, mas verdadeiro Honra, família Triplica, grana, fama Bagunça, quieto, festa bacana Maloqueiro Maloqueiro Sem mar, sem crise Paga de santa Mas conhece o crime Maloqueiro Sem mar, sem crise Paga de santa Mas conhece o crime Deixa que a vida me leve Hoje eu me sinto tão leve Vida louca, vida breve Hoje é Deus que fortalece Então, deixa que a vida me leve Hoje eu me sinto tão leve Vida louca, vida breve Hoje é Deus que fortalece Ave Maria Tinha que ser hoje em dia